Estamos aí no Cone Vermelho, está aí o técnico Marcão e seu filho Breno, está aí o Fábio Santos, camiseta vermelha, no Cone Azul de Jabaquara do técnico Samuca, está aí o Wendel Silva, estamos aí no torneio paulista de boxe do ano de 2011, realizado no ginásio Babi Marioni São Paulo. Tudo pronto, está aí o árbitro, Walmir Rego, chamando os atletas ao centro do ringue. Estamos aí no torneio paulista de boxe do ano de 2011, na cidade de Babi Marioni, com o árbitro Walmir Rego, está aí o feminista do primeiro áudio, de vermelho, alfabeto, de Rio Claro, Wendel Silva, no Cone Azul. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL